E aqui é cerrado, esse tronco você vê toda hora e olha as folhas, infelizmente não é ainda a época aqui, é dezembro, temos que esperar mais um ou dois meses, esse aqui é o bacuri, e aí o caju, o caju que já terminou a temporada, depois tem um monte de árvores pequenas, deve ter um murici por cá, bem pulsado, bem, é vegetação de cerrado, né? Para quem não entende bem de natureza, parece tudo igual, sem comida para ninguém, mas na verdade é muito rico aqui, tem flores bonitas, essa frutinha aqui, que não conhece, não vou comer, porque eu vou morrer live, e tem árvores bonitas aqui, mais um bacuri, eu não conheci, faz dois meses e agora vejo toda hora, aqui também, bacuri, um pouco com o carvalho, e as folhas pequenas, quem conhece a Europa parece um pouco a pereira, essas folhas pequenas levemente curvadas, aí mais um, essa árvore não sei o que é, mas aqui, de novo, bacuri, imagina a época da safra, ele está deliciosa, então vai ser muito bom, aí também, tudo bacuri, gente, que loucura. E aí E aí